tem mais ainda nossa tem esconde cara corre vem 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 na minha lista tá aqui me interceptaram o elemento tá lá tá na área tá ali onde vocês onde você estava ali no na viatura agora que eu passei loja de loja de loja aérea tá lá tá positivos vacilei pô eu joguei o carro em cima do helicóptero eu não sabia que estava armada opa tô vendo um tá do outro lado agora ali pode ir para bater aí tô vendo eu tô vendo os três tô vendo os três atenção aí tô vendo os três em concentração vou esperar a hora certa para bater os três olha aí pessoal muita atenção e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Nossa Muito tiro galera, muito tiro Já localizei ele, concentração Muito tiro, olha pessoal, ele está ali naquela torre ali Muito tiro, o elemento estava fortemente armado Assim como os outros elementos estavam Visual dele Não, tem visão, tem visão Olha aí pessoal, vou ver agora, esperar a oportunidade aqui se ele levantar Eu pego ele Essa foi quase Boa, parabéns Parabéns aí Aí galera, mais uma operação da polícia aí Bem sucedida O elemento, ele foi abatido Vou voltar para prender um por um Podigone É o cabeça aí da galera, vou pegar ele É o primeiro que está na minha lista Posso analisar o contrato Ele tem que ter isso Tá aqui, me interceptaram Me interceptaram Fica tomando cuidado Me interceptaram Me interceptaram Me interceptaram Reforço aí Reforço 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 Calibre Aí pessoal, acabaram de me interceptar aqui na estrada Mas só que eu vou Tentar prender aqui O cidadão Deixa eu garantir a prisão do meliante aqui, deixa eu garantir a prisão do meliante É, ainda gera de se esperar que ele ia vir atrás de você Tá vindo, tá vindo com o helicóptero, estão pausando Vem para a minha direção, Castela Que se a gente não tiver nós dois a gente consegue pegar eles Eles estão como paramilitares, rebeldes? Estão como rebeldes? Não sei, vem, vem, vem rápido Eu estou indo mais rápido do que eu posso, cara Cuidado, cuidado para não bater Não vou bater não Eu estou sem teu kit, se eu bater já era Vem para a minha direção aqui, estou indo pela principal Eu estou no helicóptero já Escutando o helicóptero já Então deve ser outro helicóptero É outro helicóptero, ele deve estar com muito helicóptero Ele deve estar com muito helicóptero Estou indo mais rápido do que eu posso É melhor, é melhor, é melhor Eles estão atrás de você? Eles estão atrás de você? Eu estou aqui em águias de ônibus Peguei um Boa Calma que tem um Peguei, abatido Elemento abatido É melhor que me soltar e acabar com essas buscas aí, cara Tem mais ainda? Nossa, tem Se esconde, cara Corre Vem, 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 vem Estou longe, mano Não tem como chegar Não tem como eu ir mais rápido, não Se for mais rápido eu capoto esse carro aqui Tá, eu não estou tão longe, não Estou indo a 170 por hora, mais ou menos É melhor Vem rápido Vem mais rápido que eu posso Vem mais rápido que eu posso Volta Eu tô aqui passando pela loja aérea. Vou pegar 200 pro nessa reta aqui. Vou chegar aí rápido, mano. Vem, corre, 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 corre. Consegui pegar o outro. Perto da cartela. Boa, boa, boa. Vai continuar, continua, continua. Aqui tem mais um só. 250 furor da cartela. Corre, corre, corre. Tirei 3 que tá louco, galera. Desmaiante tá com alto calibre de fogo aí. Consegui enviar... Já tô entrando na cidade. Consegui enviar o... O elemento pra cadeia. E matou dois. Tem mais dois eu ainda, eu acho. Já tô aqui. Tô vendo a cidade aqui, tô indo pra aí. Desligar aqui a sirene. Matou outro? Foi morto. Porra. Morreu? Operação bem sucedida aí, ó. Matou todos? Matei todo mundo. Positivo. Aí, peraça. Bom trabalho, Castela. Operação bem sucedida. Abati o esmiliante aí. Agora eu cheguei. Tava muito longe, eu tava lá em cavalo. Deixa eu apreender o veículo dos imaginais. E é isso aí, pessoal. Abrindo mais uma incursão aqui contra a bandidagem. Então, bandido aqui em altos, como eu sempre falo, ele não se cria. Não tem vez. Não tem vez. A polícia é bem treinada, os bandidos não tem chance, não. Então, você que gostou aí do vídeo aí, com a volta aí da série Polícia 24 horas, deixe sua avaliação aí, compartilhe o vídeo pra me ajudar na divulgação. Se inscreva no canal. Seja bem-vindo. Tô aqui com o Cabo Pedro. É, e tem isso aí mesmo, galera. Se você gostou, dá o like aí no vídeo do Castelo. Valeu, galera. O cara matou cinco bandidos. Valeu. Até mais. Até o próximo vídeo. Com muita ação, hein. Fui. Vamos tirar... Caralho, mano. Como tu fez isso, Castela? Claro, eu sou bom, meu filho. Ou você acha que é inversão minha? Como é que foi a situação? Como é que foi a situação? Foi troca de tiro. Entra aí, entra aí. Vamos fazer um... Pra prender o veículo aqui.